Boa tarde, boa noite, bom dia rapaziada, hoje estou aqui para fazer esse pós-jogo, o Donati não conseguiu fazer o pós-jogo, então vim aqui para fazer o pós-jogo para vocês, vamos ver se vocês gostam, não tenho a mesma habilidade que ele, mas tentar passar uma visão um pouco do que eu vi no jogo de hoje. Sou o Bernardo 1, Palmeiras 1, Palmeiras entrou com um time modificado, um time praticamente em reserva, há bastante jogadores que não tinham jogado de titular ainda, o Navarro, o Jailson também não tinha jogado de titular, então foi bem modificado o time, e o Palmeiras saiu atrás no resultado, infelizmente o Palmeiras perdeu o pênalti, o Wesley sofreu o pênalti, o Navarro pediu a bola, falou deixa que eu bato, e aí o Navarro já encarnou o espírito palmeirense e acabou telegrafando demais aonde ia bater. Apesar do pênalti perdido, eu gostei da movimentação do Navarro, eu acho que com o time e o titular, eu acho que o Navarro vai conseguir trazer bons frutos para o Palmeiras, nesse time em reserva infelizmente não conseguiu. Falar também do Gabriel Menino, o Gabriel Menino não fez um bom jogo, de novo, faz tempo que a gente fala do Gabriel Menino, não consegue fazer um bom jogo, o Gabriel Menino, o último bom jogo dele foi acho que contra o River, né? Não, apesar que ele fez um jogo também contra o Atlético Mineiro o ano passado, até gostei do jogo dele, mas hoje não veio bem, né? Não veio bem, o Mike não comprometeu, o Mike na minha opinião hoje não comprometeu, o Jorge, a gente espera muito ainda do Jorge, né? Ele não jogou bem, na minha opinião, não fez uma partida boa, e os reforços dos novos estão ainda se adaptando, né? São tímidos ainda, né? No caso do Atuesta, tem errado muito passe, os cruzamentos também, tá saindo uma paulada nos cruzamentos do Atuesta, ainda não tá solto, né? Vamos ver conforme os jogos vão ocorrendo, se ele vai se soltando mais. Mas gostei do Navarro, o Jailson também foi bem, na minha opinião, e no gol que a gente tomou, né? A falha aí, muita gente falando falha do Lomba, falha do Renan, eu particularmente acho que foi uma falha mais do Renan, né? Felizmente ele deixou o cara ganhar ali, linha de fundo, depois o Lomba ficou meio batido, né? Deixa a sua opinião aí, você acha, foi falha de quem? Foi falha do Renan e do Lomba? Foi falha do Lomba? Mas na minha opinião foi uma falha muito grande do Renan, que é um ótimo jogador, mas infelizmente acabou falhando nesse lance, né? E as alterações não surtiram muito efeito do Abel, né? Colocou o Patrick de Paula, colocou o Piqueires, colocou o Scarpa, não surtiram muito efeito, né? Tirou o Wesley, que era o jogador mais perigoso aí do Palmeiras, e não teve aquele efeito, eu acho que o meio campo ficou muito espaçado esse meio campo aí, né? Depois que ele colocou o Deverson, o Brino Lopes, ficou todo mundo lá na frente, mas não tinha um meio campo ali, então acho que aí na minha opinião o Abel não deveria ter modificado tanto esse meio de campo aí do Palmeiras. E pelo menos a gente vê aí como que o time do Palmeiras vai se portar quando começa perdendo, né? O Palmeiras começou perdendo e conseguiu esse pênalti aí, que na minha opinião aí até agora eu não sei se foi pênalti mesmo, né? Não consegui identificar se pisaram mesmo no tornozelo ali do Navarro. Bom, mas foi marcado, né? E aí o Wesley foi, bateu bem e conseguiu o empate, né? Graças a Deus aí pelo menos um empatezinho aí. E provavelmente esse time é o que joga terça-feira, né? O Palmeiras embarca na quarta-feira pra Dubai. Então eu acho que esse time que deve vir a campo, né? Talvez com algumas alterações, né? Vamos ver como é que vai se portar, né? Deixa a sua opinião aí também, o que você achou do jogo, o que você achou das novas peças aí. Jailson, Navarro, Latoesta, gostaram da partida deles. Gabriel Menino tem sido muito criticado ultimamente, que na minha opinião não foi bem. Então, comentei aí, né? Também o que vocês acham aí do meu pós-jogo. Mas vamos ver. Terça-feira a Palmeiras e a Água Santa. O último jogo antes do Palmeiras embarcar para o Mundial, o Palmeiras embarca na quarta. Vamos ver que time vai a campo. Beleza, rapaziada? Grande abraço, empatezinho. Pelo menos não perdemos, né? Valeu, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e grande abraço para todo mundo. Valeu!